Finalmente, depois de meses sem atualizações, o patch 1.5 de Cyberpunk 2077 chegou em todas as plataformas, trazendo não só várias mudanças e melhorias no jogo, mas também lançando o jogo para a nova geração, PS5 e Xbox Series X e S. Ontem tivemos uma live da CD Projekt apresentando essa nova atualização, e nós do Vale do Contar não poderíamos deixar passar isso. Então preparamos um resumo do que esse novo patch traz. Meu nome é Vitor e sejam todos muito bem-vindos ao Vale do Contar. Bem-vindos ao Vale do Contar, o melhor distrito de Night City. Yes, baby. Thank you. Como o objetivo desse vídeo é ser um resumo bem rápido e toda atualização, falarei mais profundamente somente das coisas novas e de real importância. Falarei brevemente das coisas que já esperávamos ter. Também mostrarei imagens do site oficial do patch para quem quiser ler. Apenas pause o vídeo se quiser. Primeiramente sobre as DLCs. Agora em Cyberpunk, você pode comprar novos apartamentos em Night City. Bem parecido com o sistema de compra de casa do GTA. São quatro apartamentos localizados cada um em Northside, Japantown, The Clean e Corpo Plaza. E nesses apartamentos você vai poder ter alguns buffs a partir de interações, como tomar banho por exemplo. E também agora você pode modificar alguns aspectos do seu personagem, como cabelo, piercing e maquiagem. Também foram adicionados novos recursos de aparência. Basta você olhar no espelho para poder modificar tudo isso. Além disso, você também pode modificar o seu apartamento inicial do Wii. Agora temos novas armas, assim como novos acessórios também para elas. Novas poses, inclusive para o Johnny Silverhand. Mas estas poses só estão disponíveis quando você está em algum flashback jogando com o personagem. A inteligência artificial dos NPCs também foi melhorada. Eles reagem melhor ao combate e ao perigo. Assim como a inteligência artificial do trânsito. Tudo isso deixando a cidade mais viva. E falando em trânsito, tivemos várias melhorias também nos carros. Em questão de direção e física. Tivemos melhorias na jogabilidade. Em questão de nível e recursos do jogo. Mudanças no cyberware também virão. Foram vários ajustes para reduzir os bugs. Também tivemos várias correções no combate. Algo que é sempre necessário rever até se tornar algo justo e sem bugs. Foram corrigidos alguns bugs no quick hacking. Um deles sendo um bug permanente, que atrapalhava o jogo. Pequenas mudanças nos itens e dispositivos também virão nesse novo patch. Foram corrigidos diversos bugs na questão de física dos NPCs. Como dano e morte. Algo que era bem pertinente no jogo. E que nos rendeu vários memes na fanbase. Foram reequilibradas várias vantagens. E tivemos algumas mudanças na árvore de habilidades. Mudanças na mecânica do jogador e nos veículos. Que infelizmente continuam com o bug. Mas pelo menos melhoram um pouco. Várias correções de dano e mecânica das armas também virão. Melhorias na interface. Corrigindo também diversos bugs que aconteciam. E correções de missões. Que sempre tem em toda atualização. Junto com as correções dos NPCs e carros. Para deixar o mundo mais vivo. O próprio mundo do jogo também sofreu diversas melhorias e correções. Em mini quests e mudanças naturais por exemplo. Correções de gráfico, áudio, animação e design cinemático. Também está no patch. Algo que a fanbase sempre reclama. Algumas mudanças no ambiente e níveis. Como também na estabilidade e desempenho. Algo que é de suma importância. Melhorar para aumentar a satisfação do jogo. Principalmente nas versões de PS4 base. Estão insuportáveis de jogar. Agora iremos falar sobre as atualizações em específicas plataformas. Primeiro a de PC. Tivemos algumas mudanças na questão de desempenho nos PCs. Primeiro foi adicionado o modo Bankmark. Que é basicamente um modo onde você pode comparar o seu desempenho no PC. Usando algum programa. É usado principalmente para comparar o desempenho em alguns jogos. E também teremos algumas mudanças no Ray Tracing. Com melhoramentos de sistema. Outra coisa importante é que o jogo não terá mais suporte para placas de vídeo NVIDIA Série 700. Pois a própria NVIDIA não trará mais atualizações para essa placa. Atenção. O jogo não parará de rodar nessas placas necessariamente. Ele apenas não será mais testado nelas. Então as especificações mínimas do jogo foram aumentadas para as placas de vídeo NVIDIA GTX 900 C70. Mas um ponto bem importante é que a partir do dia 15 de junho o Windows 7 não terá mais suporte às futuras atualizações. Por conta que o próprio Windows 7 não recebe mais atualizações. Ou seja, o jogo pode parar de funcionar nesse sistema. Nos consoles foram adicionados o suporte para português brasileiro para as cópias digitais de Portugal. E também o suporte de transferência de save do PS4 para PS5. E foi corrido um bug em que o cabelo e a boca do V podiam ser vistos na visão em primeira pessoa. E como disse no início do vídeo, essa nova atualização traz finalmente o jogo para a nova geração. Vamos saber o que tem de novo nela? Irá vir, é claro, com o Ray Tracing e também terá suporte para conquistas nativas. E por fim, também trará dois modos de desempenho para os Xbox Series X e PS5. No modo de desempenho, garante uma jogabilidade suave no 4K a 60fps. Já no modo Ray Tracing, o Xbox Series S, por conta de ser mais fraco que seu irmão mais velho, não terá suporte total. Então será apresentado a 30fps em 1044p. Também teremos aumentos na qualidade gráfica e algumas mudanças de sistema. E para quem tem PS5, o jogo terá suporte aos gatilhos adaptáveis, é claro. Assim como o alto-falante do controle, que será usado para holocaust, mensagens de texto e tudo o que acontecer na cabeça do V. O patch 1.5 veio para melhorar e muito o jogo. Estamos quase podendo dizer que ele está totalmente jogável, mas ainda está longe de ser completo e satisfatório. A CD Projekt tem um longo caminho a percorrer até lá, e terá que trazer muito mais patches até isso. E nós do Vale do Pontar, é claro, iremos acompanhar de perto. É isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito, ative o sininho para receber muito mais conteúdos, como esse. Mais uma vez gostaria de dedicar esse final para agradecer aos nossos queridos membros do Vale. A ajuda de vocês é essencial para nós. Muito obrigado. E se você quiser ser um membro do canal e receber conteúdos exclusivos, o link vai estar aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e fique com o John Silverhead. E se inscreva no canal, 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 e se inscreva